Olá, tudo bem? Eu sou a Catherine. Eu sou o Brano Leone. E hoje a Ering nos convidou para mostrar looks para o final de ano. É isso aí. O final do ano chegando e a preocupação de um look para arrasar naquela festa só aumenta. E hoje nós vamos montar produções de diversos estilos que são a cara de 2020. As camisas são uma ótima opção para deixar o look de verão arrumado, mas com uma vibe fresh. Escolha tecidos de fibras naturais e combine com peças lisas. As tonalidades neutras são fáceis de combinar. Misture peças em tons contrastantes e traga texturas mais elaboradas para as produções. As listras invadem o seu armário. Use nas modelagens e garanta looks cheios de estilo. O vestido em tom marcante é perfeito para as festas de fim de ano. Combine com os acessórios certos e a rave. Investir em peças que transitem entre seus looks é uma dica infalível. Você aproveita ao máximo as suas roupas e ainda arrasa no look de Natal. Inspiração para as produções de fim do ano não faltam. Agora é arrasar no presente do Amigo Secreto e Feliz Natal! Se você gostou dos looks, vá até a Ering mais próxima ou então acesse o site. Também não esqueça de deixar seu like aqui. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!